Olá gente, tudo bem? Mais uma aula do EXP Resolve com a professora Milena, professora da plataforma ExplicaE, a melhor plataforma de aulas online do nosso país. E agora a gente vai fazer uma questão do ano de 2015, certo? Que trata do seguinte, o caramujo gigante africano é uma espécie exótica que tem despertado o interesse das autoridades brasileiras, uma vez que tem causado danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura. Então, logo aqui no começo, a gente já tem uma informação preciosíssima, né? Espécie exótica. Espécie exótica, gente, normalmente é uma espécie invasora de um determinado ecossistema. E qual o problema dessas espécies invasoras? Dessas espécies exóticas? É que no ambiente onde elas estão entrando, elas não possuem o que, pessoal? Elas não possuem nenhuma espécie que possa controlar o seu crescimento. Então, por exemplo, não possuem predadores naturais. E aí, como não tem um predador natural naquele território para essa espécie invasora, então ela vai crescer sem controle. Ela vai crescer de maneira a causar um desequilíbrio ecológico naquele ambiente. Aí, vejam, é por isso que isso tem causado o quê? Danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura. Vamos prosseguir? A introdução da espécie no Brasil ocorreu clandestinamente com o objetivo de ser utilizada na alimentação humana. Porém, o molusco teve pouca aceitação no comércio de alimentos, o que resultou em abandono e liberação intencional das criações por vários produtores. Por ser uma espécie herbívora, outra informação importante, generalista, ou seja, ela, veja aqui, alimenta-se de mais de 500 espécies diferentes de vegetais, com grande capacidade reprodutiva, ainda tem esse detalhe aqui, tornou-se uma praga agrícola de difícil erradicação. Associada a isso, que eu já falei lá em cima, a ausência de predadores naturais fez com que ocorresse um crescimento descontrolado da população. Beleza? O desequilíbrio da cadeia alimentar foi observado pelo aumento da densidade populacional de quê? Gente, quem é que está aumentando aqui? A população de caramujo? O que a questão me diz? Que o caramujo, ele é o quê? Ele é herbívoro. Beleza? Gente, em uma cadeia alimentar, o herbívoro, ele faz o quê? Em uma cadeia alimentar, o herbívoro, ele ocupa o segundo nível trófico e ele é um consumidor primário. Certo? Então, tem aqui o vegetal e depois vem quem? Depois vem o caramujo. O vegetal, ele faz o quê? Ele faz o papel de produtor, né? Portanto, ele está no primeiro nível trófico e o caramujo, ele faz o papel de consumidor primário e, como eu já disse aqui, ó, ele pertence ao segundo nível trófico. Como não tem, ó, como não existe nenhum predador para o caramujo, ele vai fazer o quê? Ele vai crescer de maneira descontrolada, né? Beleza? Então, o problema dessas espécies invasoras ou exóticas é essa ausência de predadores que faz com que essas espécies se proliferem, gerando danos ao ambiente, como já foi dito aqui em cima, tá bom? Então, o desequilíbrio da cadeia alimentar, observado, foi causado pelo aumento da densidade populacional de quem? De consumidores primários. Então, letra A já está fora. Letra D e letra E também. Então, ficamos entre B e C, ó, ambos consumidores primários, mas na alternativa B está dizendo o quê? Em função do aumento de produtores? Não. Não foi a fonte vegetal que foi aumentada para fornecer mais alimento caramujo. Foi a ausência de predadores naturais para essa espécie de caramujo. Então, em função da ausência de consumidores secundários? Aí sim, tá? Então, gabarito dessa questão, alternativa C, beleza? Continuamos aí com mais questões feitas pelo EXP Resolve pela professora Milena.